E o Tite, Fausto Favara, Bruno Prado, amigos do Camisa 10, falou na Granja Comaria, a entrevista não ocorreria hoje, mas ela foi antecipada porque é um escândalo muito grande, né, Fausto Favara? Seria um assunto que não deveria se tornar público, mas é impossível isso não se tornar público, tratando-se de Neymar, né? Talvez possa interferir, sim, na questão da Copa América, da seleção brasileira, ele é um nome muito forte. Vamos acompanhar o Tite, então, falando. Primeiro, eu sei da importância do assunto, sei, tem uma real dimensão. E sei também que o assunto, ele é pessoal e que tem um tempo para que as pessoas possam julgar os fatos. Tempo, eu não vou me permitir julgar os fatos. O que eu posso afirmar e que eu posso passar para vocês e passar para todas as pessoas que estão aqui ouvindo e assistindo, que são três anos de convívio que eu tenho com o Neymar e que os assuntos que nós tratamos, pessoais, eu e ele, foram leais e verdadeiros. Isso eu posso, eu não posso julgar, isso eu não faço. Independentemente de a gente julgar o caso, isso não cabe a nós, mas antes do Neymar chegar, a discussão sempre era se ele ia ser capitão ou não, por causa do soco que ele deu no torcedor. Agora tem essa discussão, essa acusação, como o Eric disse agora há pouco, polícia entrando na granja e tudo mais. Como fazer para que todo esse episódio, toda essa coisa que envolve o Neymar não afete seus jogadores, não afete a preparação, porque é o principal jogador do time, a principal estrela da companhia, a camisa 10. Como fazer que tudo isso não atrapalhe a preparação para vocês de um torneio que é tão importante? Sendo transparente, respondendo as perguntas que vocês estão fazendo, mas entendendo que esse é um processo, sim, que vocês têm essa vontade, mas que o nosso foco, ele é o amistoso contra o Qatar, ela é a preparação da equipe diária, essa construção diária de trabalho e que ele está inserido, independentemente de todo, ele é esse jogador diferente, mas que para o jogador diferente acontecer, existe todo um processo e a equipe está acima disso e o nosso trabalho está acima disso.